Ei, por acaso está a desligar o seu telefone? Sabes o que é que faz o meu amor em cima de uma foto copiadora? A tirar o currículo. Tu, também não é preciso falar assim com as pessoas, né? Está aí alguém? Está aí alguém? Está aí alguém? Ai, está aí alguém? Oh, esta é muito mal. Esta é difícil de me compor. É que eu peguei uma visão. Olha, eu estou a visualizar a balança. É em cima da foto da copiadora. É tudo uma doença, a temperatura é o meu coração. Ai, ai... Como é que a loura está na foto da copiadora? Todas que é a passada. O que fala? Nós. Os dois. Que vale é que eu venho prevenido? Estou! 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 Como é que se chama uma pessoa sem mão? Maneta. Como é que se chama uma pessoa sem perna? Perneta. Como é que se chama uma pessoa sem pilinha? Uma pessoa sem pilinha? É uma menina. É uma menina. Menina! Ah, 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 ah. Como é que se chama? Ela não pode. Ah, não, não, já. Mudou a pessoa que estava o telefone. Não me deu. 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 O que é que tem? 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 Não, nada. Não, nada. Não sei de outras coisas. Não, nada. Sei de outras coisas. Ah, 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 adorei a valora. Ai, 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 ai. O que é que tem? O que é que tem? Quem somos nós? Sei lá. Televisão. Que televisão? Ah, ah, televisão. Um canal de televisão. Com o computador. Com o computador. É, diga, 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 diga. Eu digo, 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 digo já! Opa! Diga lá, meu querido, o que é que é essa vez? O roxo e o castanho fica bem, essa é a conjugação de cores. Quer dizer que... Opa! Olha que eu aceito até este momento! E o calimero f*** na beira maia! Olha, tu que estás a fazer de esportinha? Mas diz lá agora, aos senhores e às senhoras que estão em casa, como é que se diz em russo divorciada? Pai, já achaste-me nova? Acho que eu tenho diversas piadas agora! Então não é que a noiva é mais linda? Sim, é mais linda! Opa! Isto é o que diz no livro! É o que diz no livro! Ela gosta de bailar o Flamengo da cintura para cima! Claro, ela está lesionada da cintura para baixo! Você acha que eu tenho diversas piadas? A loja! Você acha que eu tenho diversas piadas? Não! Estes lá agora! Uma pessoa sem mão, manete! Uma pessoa sem perna, perneta! Uma pessoa sem punho! Roda você! Aplausos!